Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje nós vamos falar sobre a parte 4 da Jornada Heroica, Coração de Rubi Sim, meus senhores, depois de muito tempo que eu não estou gravando e divulgando vídeos sobre a Jornada Heroica Eu devo ter postado as partes anteriores já nos vídeos Mas eu, por conta daquele mês que eu fiquei parado sem postar nada no canal Eu não gravei sobre os jogos, eu acabei deixando passar muito tempo e aí eu não gravei E aí eu também resolvi postar os vídeos sobre os deuses e aí acabou ficando um pouquinho de lado Mas agora estamos voltando nos eixos, está acabando, se já não acabou, a série sobre os deuses Vocês têm as partes extras ainda para eu publicar Vamos então falar sobre a Jornada Heroica, Coração de Rubi Nossos heróis chegaram ao nível 11 E por causa disso eu resolvi fazer uma coisinha um pouquinho diferente Eu resolvi dar a chance para eles, agora que eles chegaram ao nível 11, deles mudarem as fichas deles Mudarem alguma coisinha que eles achem que está fazendo volume ali na ficha deles para eles poderem continuar Às vezes você pega algum talento, pega algum poder e você pega eles e fala Pô, cara, não foi uma boa ideia isso Então eu peguei e dei a chance deles de agora que eles chegaram ao nível 11, que eles passaram para a segunda metade dos níveis deles De eles fazerem essa mudança Eu vou provavelmente fazer isso de novo mais lá para frente, mais para o final da campanha Deem uma analisada na ficha aí, geral Vejam o que vocês querem mudar, o que vocês querem tirar Que é a última chance Só que assim, na época que a gente começou essa aventura Saiu isso aqui O Almanac da Dragão Brasil E aí, nosso guerreiro Ele... Na verdade, originalmente era para ele ser de uma outra classe Era para ele ser... Segundo o Tormenta RPG, era para ele ser um Senhor das Chamas Que é daí um controlador do fogo, pá, coisa e tal Se vocês estiverem ouvindo um barulho de máquina de lavar roupa É a minha máquina que está lavando minhas roupas Mas eu resolvi gravar agora, então vai com o barulho mesmo Bom, ele viu Ele não viu, porque na verdade ele não tinha comprado o Almanac Eu tinha comprado, mas ele pediu para que eu passasse para ele A classe dobrador Que aparece no Almanac da Dragão Brasil É exclusivo do Almanac da Dragão Brasil Infelizmente, se você não comprou, você não vai poder utilizar ela É uma classe muito bacana Ela mistura um pouco de arcanista com um monge, com um guerreiro Meio misturadinha assim Ela não é fraca Mas talvez você não é ultra poderosa E aí, ele falou Caraca, eu queria mudar para dobrador Então eu falei assim, cara Vai ter um momento específico que vai ser mais bacana essa mudança Então, vamos deixar passar um pouquinho aqui Você pode fazer as notificações que você quiser na ficha agora Mas depois ela vai mudar de novo Aí ele falou Ah, não tem problema então Então eu não vou mudar nada não Vou deixar quietinho E quando chegar o momento lá, eu troco a ficha Beleza, monta aí a ficha já Daí no nível 11 e tal Pega aí e deixa ela ir para o nível 13, 14 Começamos então com a primeira aventura Amigos de Alta Estirpe Os personagens eles brotam em Vectora Por conta daquele bastãozinho de teletransporte E ficaram meio perdidos ali Não sabiam exatamente o que fazer Deixei eles um pouquinho soltos ali Meio perdidos para entender as coisas Criei um guarda da cidade Para meio que dar uma orientação para eles Para eles saberem mais ou menos Para onde ir e o que fazer Com isso eles vão até a oficina da Dormug A Assistência Arcana Chegando lá, eles descobrem que a Dormug Ela é descendente da família que criou o Raio do Fole E eles descobrem que o nome do Fole é Parvatar Ou Pulmão da Montanha Eles começam então a interagir, conversar Para saber mais ou menos o que eles tem que fazer e tal Eles descobrem que meio que o Fole está morto Mas diferente de uma vida Esse Fole pode ser consertado Essa vida pode retornar Para isso eles precisam recuperar as energias elementais Que compõem o Pulmão da Montanha Aí eles vão ter que achar alguém Para ajudar eles a recarregar o Raio do Fole E por isso a Dormug indica para eles Irem encontrar com Masaru Um amigo dela que tem um dojo em Victoria Para quem não sabe, o Masaru ele estrela Por assim dizer, uma HQ A HQ introdutória deste livro aqui O Manual das Raças Ele é esse carinha aqui O Masaru ele é um lefou Que tem um estilo de luta Que mistura tanto arte marcial quanto magia O Mahoujutsu Eles chegam até o templo de Osora Onde mora o Masaru Onde tem o dojo dele Quando eles chegam lá no dojo E é legal O jeito que meio que apresentada a ideia da campanha Nessa parte É que tipo Ah, vocês precisam falar com o mestre deles Ele está meditando em posição de lotes Ele criou uma projeção astral Para ficar vigiando todo mundo lá no... Voando Todos os alunos dele estão voando Não tem ninguém encostando no chão E vocês vão tentar falar com o cara Só que ele vai te ignorar Porque você está pisando no chão Ou seja A primeira apresentação do Masaru É que ele é um babaca do caralho Só que não é bem um babaca do caralho É meio que a ideia de um desafio Vocês tem que se... Vocês tem que se elevarem Vocês tem que ser melhores do que vocês são E assim Eles gastaram a meia hora Tentando falar com o cara E tentando descobrir O que diabos tem que fazer Aí eu dei uma dica Com o personagem Ela falou assim Ó, o mestre não costuma falar Com gente que está presa no chão Aí, por sorte Nosso mago Lançou Uma área de... De voo Para todo mundo E todo mundo começou a voar E começou a putaria A luta entre o Kaminari E o Raijin E os heróis Eu inclusive Utilizei Como imagem A imagem dos irmãos Trovão de Inuyasha Eu amo Inuyasha A luta Não foi muito difícil Na verdade A ideia dessa luta Não era ser difícil Era mais apresentar Os dois personagens E o próprio Masaru A galera Conseguiu lutar bem E tal Eu acho que o Kaminari Deu uma Uma cancerinha leve Neles Mas assim Ao longo do que estava A aventura até agora Não teve assim Grandes canceras Mas vocês vão ver Ainda nos próximos capítulos O que vai acontecer Terminada a luta O Masaru intervém Deixa tudo Tudo quieto E tal E ele dá ouvidos A galera Começam a conversar E tal E beleza Ok Vocês estão precisando De energias alimentais Ô Raizenzan Dá uma mão aqui E nessa hora Que eu usei Toda a minha Interpretação Shakespeareana Gutural Pra fazer Um dragão celestial Full pistola Que na verdade É só um jeito Do Raizenzan Só de fazer Se aparecer E tal Eu fiz Cara Eu gostei Desse jeito Do Raizenzan Eu do tipo Como ouçam Me enfrentar Seres inferiores Dá uma canseira Se fingir de mal Mais ou menos isso Achei muito legal E assim eles conseguem A primeira energia Elemental Assim já de graça A energia Do trovão Aí O Masaru Ele resolve Se voluntariar A ajudar os jogadores E ele vira Um aliado temporário Da galera Mas Ele pode Se tornar Um aliado Permanente Aí basta Ter um pouquinho De interpretação Do jogo Do cintura Dos personagens Jogadores E do mestre Com isso Eles pegaram A primeira energia Elemental E eles precisam Começar A caçar As outras energias Nesse meio tempo Eu tinha me esquecido De apresentar O antagonista Então eu resolvi Fazer uma sininha Meio Assassino Kleber No meio Da multidão Que tem no trailer E tal Só que eu não fiz Tanto assim O cara atacando eles É só alguém de branco Passando na rua E o único que percebeu Que notou alguma coisa esquisita Foi o nosso guerreiro Porque ele tem a percepção Mais alta da galera Porque ele é um elfo Mas então ele pegou Viu alguém esquisito Meio que seguindo eles Meio assim De revés gay Mas o cara sumiu do mapa Hum Estranho Ok Eu Sou um mestre Um pouco bonzinho Então eu deixei Que eles tivessem Um mês De viagem Entre O ponto que eles Estavam Para o ponto que eles Iam Estando em victória Eu tenho Isso aqui Esse aqui É o mapa Do mundo De Arton Que eu resolvi Enquadrar ele Inclusive Eu gosto muito Desse mapinha Porque ele tem A rota De viagem De victória Então Para poder fazer Essa parte Da aventura Para poder transitar De uma parte para outra Eu fiz o cálculo Das distâncias Para vocês que não sabem Como é que você faz isso Você usa Um compasso Você pega Uma ponta para outra No compasso Você usa Essas distâncias Daí em comparação Com a escala Que está No mapa E você vai Verificando Coisa e tal Eu Na primeira vez Eu não fiz o cálculo Porque eu não sabia Exatamente aonde Que eles tinham Aonde que Victória estava Não tem essa informação Mestre Se você tem Um inventor Que ele está Dando um pouquinho De trabalho Para você Te aconselho A despejar Eles quase Ali em cima Não dê muito Tempo Para o inventor Inventar A não ser Que eles estejam Passando por muito Perrengue Aí você pega E deixa E tem tempo Então isso é uma coisa Que você tem que Medir O que você quer O que você não quer Então as coisas Tem que ser Tem que ser Rápidas Se você quiser Dar um pouquinho Mais de dificuldade Para o inventor No caso Sou uma pessoa bonzinha Deixei um mês De espaço Para eles Descansarem E para eles Poderem fazer As coisas deles O nosso mago Inclusive Ele queria Dar uma melhorada No mosquete dele E ele ia deixar O mosquete dele Para o inventor Mexer Mas o inventor Falou Não, não Eu tenho que mexer Nas minhas coisas Primeiro Então ele teve que Pagar para alguém fazer E para poder ficar Concluído no tempo Que ele queria Ia levar dois meses Então ele ficou Desarmado Esse um mês passado Eles chegam A cidade de Yuton Em Salistique Lá em Salistique Eles tem que encontrar A essência do ácido A essência da terra E para isso Eles teriam que ir Para o Pântano dos Vermes Pântano, Pudim e Piratas Pântano, Pudim e Pirata Esse é o nome Deste capítulo E para ser bem sincero Ele resume bem O que acontece aqui Primeira coisa Eles passam Na cidade de Yuton Mesmo E eles começam A fazer algumas Compainhas ali Nesse ponto O inventor Nosso Goblin Ele resolve assim Ah cara Vou dar um agrado Aqui para o nosso Arcanista Já que ele está desarmado E ele comprou Um Bacamarte Para ele Para quem não sabe Bacamarte É aquele rifle Aquele traboco Que tem um cone Na ponta Isso quer dizer Que o tiro Ele expande É um tiro Para acertar em área Para acertar em cone Eles começaram A tentar fazer Algumas investigações Para tentar descobrir Algumas coisas Descobrem algumas informações E tal Eu deixei de propósito Eles não pegando as informações completas Porque eles não tinham chego No nível máximo De informação Era importante saber disso E aí tem Um detalhe bem interessante Nós temos O Goblin Que ele é um inventor E ele tem o balão dele Ele é um baloeiro E por ele ser baloeiro Ele tem acesso A voo Ele pode passar Por cima Da merda do pântano Se ele passasse por cima Da merda do pântano Ele não ia passar Pelos encontros aleatórios Que tem no pântano Então eu criei Uma tabela Exclusiva Para os personagens Que não quisessem Enfrentar A merda do pântano Isso por si só Também poderia ter Alguma mudança Por exemplo Eles usarem magia de voo Coisa e tal Ah é Desnecessário dizer Que eles não podem Usar magia de teleporte Porque se eles usarem Magia de teleporte O raio do foio explode É meio que Mais uma ameaça Assim e tal Mas enfim Não podem teleportar Porque se não Aquele raio Daquele negócio explode Tá Eu fiz a tabelinha De encontros aleatórios Voadores Vou deixar disponível Aqui no comentário fixado Do post Para vocês Se vocês quiserem usar Se vocês precisarem usar Talvez esteja meio bagunçado Porque eu não sei configurar O texto Para ficar bonitinho No comentário fixado Do YouTube Mas está ali para vocês Mas por incrível que pareça O Goblin decidiu Não usar O balão dele Resolvi ir Por terra mesmo Muito obrigado Por ter me ajudado Apesar de que A tabela de encontros Tinha poucas diferenças Uma da outra Porque eu tentei montar ela De um jeito que Ficasse muito parecida Assim No geral Eles se deram muito bem Na grande maioria Dos encontros Porém O último encontro Eles trombaram com os vermes E assim Até Tem até uma informação Falsa plantada Na cidade Que é aqui O pântano dos vermes É chamado assim Por causa dos vermes Dos corpos das pessoas Porém Essa informação Está errada O povo não Sabe de tudo Eu achei isso Muito interessante Uma coisa que Talvez Eu coloque mais Para frente Em tabelas aleatórias Que eu vou ter Na vida Ou tabela de informação De as vezes As pessoas Não saberem de tudo Elas saberem de informação Errada Não é por O pântano dos vermes Não é chamado de pântano dos vermes Por causa dos vermes Dos corpos das pessoas É pântano dos vermes Por causa dos vermes gigante Cara Essa luta dos vermes Do pântano Foi bacana Foi mais bacana Assim pela questão De os personagens Terem que se inventar Bastante O que me zoou Bastante Foi as magias De muralha Do nosso inventor Ele estava usando Uma muralha de fogo Era uma das invenções dele Era basicamente Dois robôs Jogando Dois lança-chamas Do lado deles E isso Cara Estava me zoando Bastante Foi a partir Desse momento Que eu notei Caraca Essas invenções Do inventor Vão me zoar Bastante Preciso criar Uma contramedida Para que isso Não fique Tão chato Tomar pelão Vocês vão ver Que eu fiz Umas modificações Lá na frente Já chegamos lá Mas enfim Teve a batalha Dos vermes Coisa e tal Eu usei Uma maneira Bem inteligente Até de tentar Dar uma desviada Dar um miguezão Nessa muralha dele Que é como os bichos Eles têm Deslocamento De escavação Eles se enterravam E atacavam Surpresa pelo chão Então Deu para fazer Até alguma coisinha Aqui e ali Não deu para machucar Muito eles Eu basicamente Eu estava queimando Os PM deles Eu estava meio frustrado Assim já Um bom tempo Que pô Eu não estou causando Dano neles Cadê o dano Mas calma Calma que uma hora melhora Uma hora melhora Vocês vão ver Vai ficar bacana Vai ficar interessante Bom Eles enfrentam os vermes Já ficam meio No pó da garta E vão enfrentar O pudim Alvinegro Um dos experimentos Do Mislaine O rei dos dragões negros Ele jogou um esqueleto De um dragão Lá dentro do pântano E esperou ver O que acontecia No fim das contas O que aconteceu Foi que surgiu Um pudim negro Um cubo gelatinoso Que o pessoal chama Mas no cubo gelatinoso Se não me engano É marca registrada Da wizard Então aqui usa pudim Misturado entre A energia do dragão E a energia do pântano Um pudim gigante Com o esqueleto De um dragão Dentro dele Isso fez a coisa Ficar Muito louca Ficou Muito louca Mesmo Mas enfim Eles pegaram E brigaram Na tal Derrotaram O raio do bicho E sugaram A energia dele E aí Entra em desespero Porque O arcanista Ô Vamos levar o crânio Desse bicho aí E eu fiquei Caceta Esse negócio Você gancho Pro próxima aventura Não para pra pensar Não para pra pensar De repente Vocês começam A ouvir um barulho E vocês veem Uma sombra Se projetando Acima de vocês E vocês veem O casco De um navio E no casco Desse navio Tem em letras Garrafais Escrito Vento vasto O navio Então pousa Espalhando Barro e lodo Para tudo quanto é lado E de dentro dele Sai uma Mulher alta Com Longos e Rebeldes Cabelos ruivos Se intitulando Capitã Alura E dizendo Entreguem o fole Ou seremos Obrigados a Matar vocês Ao lado dela Uma Estranha figura Esguia Utilizando Uma Máscara Estranha No rosto Que tem O desenho Dele Mais ou menos O desenho Dele Na jornada Heroica Mas Eu não Pude Desvincular O Goblin Do Skull Kid Eu tive que usar o Skull Kid Como ícone dele E por último Mas não menos Importante Uma surpresinha Na aventura Original Quem apareceria Aqui Seria O Kaminari Um dos irmãos Trovão Lá do Dojo Do Do Mas eu olhei Assim Fiquei A motivação Para ele estar aqui Eu achei Meio merda Até porque A motivação dele Estava repetida Com a motivação Da Alura Então achei Caralho Além de ser clichê Está repetido Então Vamos mudar isso Mas como que eu vou mudar isso Cara O que eu posso fazer Anã Sim Lembram que eu tinha falado Lá no começo Da campanha Que eles mataram A namorada De uma anã E que eu ia usar Essa anã Depois Está aqui A Stroka 2.0 Entra Nesse momento Por que Stroka 2.0? Porque ela era fraca Para cacete Lá atrás Eu peguei E dei um up Nas estatísticas dela Mas menos assim Eu usei A ficha do Kaminari Mesmo Mas eu fiz Algumas modificações Para que ficasse Mais condizente Com a própria personagem Assim não ficou desequilibrado Ela pôde fazer Toda a quantidade De ataques Que ela ia fazer Que o Kaminari Mesmo ia fazer normalmente Essencialmente Mesmo dano Então ela virou Um Kaminari Só que com a skin Da Stroka E eu Fiz uma modificação Bem curiosa nela Eu coloquei Um poder chamado Eu odeio magos Porque o nosso mago Estava dando um dano Muito absurdo nela Muito absurdo Em qualquer um Por causa do Raio dos Missões Mágicos dele Que é uma magia Que ele gosta Basta de usar Que nós não é Mísseis Mágicos É Lança Infalível de Talud A versão mega aprimorada Das setas Só que isso causa muito dano E ele O nosso mago Ele não usa Uma magia Que é muito útil Muito útil mesmo E vocês vão notar aqui Que chama Campo de Força Nesse caso Eu fiz com que A Stroka Tivesse um item Que fizesse Com que ela Criasse o campo de força E absorvesse o dano Isso ia fazer com que ela Ia protelar um pouco O combate Mas Eu achei que ia ser válido Isso é claro Eu fiz com Carga de PM Então ela gastava PM Toda vez que ela usava isso aí 10 PM O custo normal da magia Ela tinha 60 PM Então ela podia no máximo Fazer isso 6 vezes Então lá Justo E realmente Deu um Trabalhinho Feio Deu uma canseira na galera Eu não causei dano Mas eu Fiz comer Tudo que é PM deles Assim Eles perderam PM Pra caramba Eles saíram O pó da gaita Desse combate A Alura Foi uma personagem Sim Muito legal É Eu não interpretei Muito ela Mas a galera Agarrou um ódio Da Alura Que vocês vão ver Daqui a pouco Luta encerrada Eles saíram Vitoriosos O nosso guerreiro Ficou usando Bola de fogo Porque ele Tinha acesso a bola de fogo Quando um item Mágico que ele tinha Comprado E foi eliminando a galera Assim Então realmente Eu tava dando muito poder Pra eles Mas eu tava Tirando o poder deles Logo em seguida A Alura Tinha Evasão aprimorada Então A Alura Meio que saiu Bem inteira Dessa história toda A Estroca Também saiu Meio inteira Só que como eles Tiveram muitas baixas Eu pensei assim Porra Eles não iam Lutar até a morte Não tinha como eles lutarem Até a morte Não tinha pra que eles lutarem Até a morte Então eles pegaram Lutaram ao máximo Que eles puderam E foram embora Quando eles foram Caçar o crânio do dragão O crânio tinha sumido Aquilo que eu queria Que tivesse acontecido Aconteceu Eu não tive que arrumar Um outro crânio Sinto muito galera Eu tive que parar A gravação um tempinho Agora já anoiteceu E eu quero terminar De gravar ainda hoje Então tô de banho tomado E tô de roupa trocada Desculpa Perder a continuidade Mas Voltando Depois que eles Chutaram o traseiro da Alura Perderam o crânio do dragão Mas Conseguiram pegar A essência da terra Os heróis voltaram Pra Vectora E lá em Vectora Eu fiz com que eles tivessem Um encontro especial Um encontro VIP Eles se encontraram com A Gwen A Libertadora A personagem Da Karin Soarelle Que tá aqui No Deusa no Labirinto E também na Joia da Alma Por que que eu fiz esse encontro? Porque o nosso guerreiro Ele tinha abandonado Asgir Ele largou A divindade dele Porque meio que Ele só Seguia Asgir Por conta Da habilidade De deixar as armas dele Em chamas Né? Porque ele queria um guerreiro Em chamas Como a gente começou Esse esquema Pra ele mudar de classe E ele já tinha conseguido As manoplas Que controlavam o fogo Então Ele era um item mágico Ele não precisava mais Da ajuda de Asgir Ele abandonou a divindade Mas Ele tinha meio que Dito pra mim Assim meio que por alto Que ele tava pensando Em seguir a Gwen Então Como o personagem dele Tava todo ferrado Porque ele apanhou Pra cacete Desse troca 2.0 Eu fiz isso de propósito Porque foi o personagem dele Que matou a namorada dela Eu fiz esse encontro Com a Gwen E tudo mais E Sagrei ele Um devoto Da Gwen Então Ele é um devoto De uma divindade menor Dentro do grupo Então Eu deixei esse encontro VIP E tal Eu ia fazer isso Meio que com encontro aleatório Mas como Tinha esse negócio Que ele queria Trocar de divindade Eu achei mais interessante De fazer esse encontro Pá bacana Pra eles ali Terminando essa parte Da aventura Eles foram viajar Agora por Um mês e meio Até a próxima parada Que era Na cidade de Tiros Em Trebuk Um mês e meio De viagem Porque Eles Teriam que ir atrás Da essência Da chamas Lá em Escarxantalas Como eu disse Próxima parada Essência do fogo E eles precisariam Ir ter Em tete a tete Com O próprio Escar O rei dos dragões Vermelhos E o Imperador O soberano Do reino De Escarxantalas Vectora Não passa Por Escarxantalas Porque qualquer coisa Voadora É a batida Lá A única vez Que Vectora Chegou em Escarxantalas Ou passou perto Escarxantalas Foi por conta Da trilogia Na Tormenta Leiam lá E vejam A manobra Vectora Ah é Trebuk agora Não é mais um reino Ele é um amontoado De feudos Então atualmente O nome é Feudos de Trebuk Eu tenho o costume De chamar Trebuk Enfim Nesse um mês e meio De viagem O mosquete Do nosso arcanista Ficou pronto E eles começaram A fazer Mais coisas de alquimia O próprio Arcanista Ele comprou Pegou a perícia Alquimia Começou a fazer Poções Por conta Também Chegando em tiros Eles tiveram Os tetetet Lá com os tal E arrumaram O guia Para levar eles Até Escarxantalas Porque eles teriam Que ir a pé Porque eles não Podem ir voando Era para ter Um encontro aleatório Nesse meio do caminho Com um bando De bandidos Montados em Wyverns Só que Eu achei Que ia ser chato Eu não sei Por que Eu olhei assim E falei Ah cara Eu não tô Afim de mestrar Essa porra Então nesse encontro aleatório Eu deixei passar Não ia afetar Muito lá na frente Porque eles teriam Que fazer tudo Na base da diplomacia Mesmo Eles não teriam Que brigar Então Por que das dúvidas Fica assim mesmo Chegando em Escarxantalas Eles chegaram No dia dos presentes Um dia especial Em que A população de Escarxantalas Presenteia Seu rei Seu soberano Com os mais variados Presentes O Raizenzan O dragão celestial Ele tinha dado Para eles já Uma coroa Que pertenceu A Beluga Que isso seria Um presente Para chamar a atenção Do Escarxantalas Eu falei para a galera Que eles podiam ter Outros presentes também Que eles podiam Oferecer e tal Porque isso seria Mais útil lá na frente No dia de entregar Os presentes Na hora de eles Entregar os presentes Eles não iam entregar Diretamente para o Escarxantalas Eles iam entregar Para um filho Do Escarxantalas E eles Foi engraçado até Porque tipo Eles ficaram muito desconfiados Do cara Muito desconfiados Eles não queriam Entregar a porra Do presente para o cara Então tipo Ficamos ali Uma meia hora Ali num negócio Ali no meio De uma guerra fria Ali que Ia não ia Ia não ia No fim das contas No fim das contas O Goblin falou Entrega essa porcaria Desse negócio logo E aí ele foi lá Entregou o raio da coroa E tal E aí eles foram chamados Para um jantar Ah esse jantar Esse jantar Era para meio que Firmar a aliança deles Com o filho do Escarxantalas Porque eles iam Fazer um trabalho Para o filho do Escarxantalas E para o Escarxantalas Indiretamente Só que quando eles chegam lá Adivinha quem que eles trombam? Com a Loura de novo Eu notei nesse momento Que a galera estava Detestando a Loura Eles estavam assim Muito pistola com ela O guerreiro já Por si só Estava tipo Sua vagabunda Piranha Então assim Eles estavam Estavam tensos o negócio E esse foi um momento assim Muito legal Porque como eu já disse Esse grupo de jogadores É um grupo porradeiro É um grupo de Baixar porrada Né Tem dois atacantes Físicos Tem um outro arcanista Que faz os mais variados Efeitos Sobretudo Para dano também E temos o nosso Goblin Que ele Faz uma assistência Para todo mundo Ele é o suporte da galera Ele é o suporte da geral Então eles não tem Perícia social E eles precisavam Usar perícia social aqui A única que tem um pouquinho Melhor assim As perícias sociais É a Paladinã Porque ela tem carisma mais alta Mas foi Muito legal Porque eles Nossa Ficaram muito tensos Nessa parte Até para dar uma ajuda Para eles Eu criei um NPC Eu não sei de onde Eu tirei essa ideia Acho que foi dos Foi da creche do papai Olha só as diferenças Que eu tiro Que tinha um moleque Que ele falou assim Ah sabe quando os adultos Falam que queriam saber O que eles sabem Quando eram mais novos Eu sei Então tipo Ele é um moleque precoce Aí ele meio que Estava ali para Meio que dar uma provocada Na Paladina Para ver se a Paladina Ia dar corda Para ele e tal Mas eu conheço Muito bem Meu eleitorado E eu sabia Que ela não ia Cair muito No jogo do moleque Não ia nem Fazer a piada Porque ela é uma moça mesmo A jogadora Ela é uma moça Mais séria mesmo A personagem dela Tem muito dela Então Eu sabia que não ia funcionar Mas eu fiz de propósito De qualquer jeito Foi Aquele Deus acudo Para eles conseguirem Fazer o raio do negócio Para dar certo E não deverem dinheiro Para nenhum nobre depois É que se eles falhassem Eles teriam que Fazer um servicinho extra Para um outro nobre Mas de qualquer jeito Funcionou Eles conseguiram E eles desbancaram A Lura Que ela Meio que Tinha tomado o lugar deles Porque ela deu de presente Para o Scar O que? O crânio do dragão Lá do pântano Quando eles viram Que ela deu o crânio do dragão Para o Scar E o Scar Comemorou aquilo Mas cara Eu nunca vi gente Tão pistola Tipo Pô Era o crânio Que eu queria Não Mas não ia deixar Aquele crânio lá Não Caraca Ia me zoar muito Com essa aventura O que seria melhor? Não Não Já dei o meu jeito Com o objetivo alcançado Eles Voltaram para o Trebuque A missão Era a seguinte Um dos Vários irmãos Daquele filho Do Scar Ele estava Assumindo Meio que Uma posição De comando Em Trebuque E ele estava Desviando dinheiro De Trebuque Para escarxantá-las Então ele estava Meio que pagando Tributo Para Scar Para manter Sua posição De poder Só que ele Não estava Repassando o dinheiro Direito O cara Estava se achando A missão Dos heróis Era Eliminar esse cara Aí eles seriam Convidados para um jantar Tal Tal Coisa Eu meio que Dei uma cortada Nesse papo furado E fui Direto para a ação Bora roladado Bora dar porrada Que isso aí Que é a parte bacana Essa luta É dividida Em duas partes Uma com Eles enfrentando O mago E outra parte Esse mago Se transforma Num foco Em dragão vermelho Como eu tinha combinado Com o próprio jogador Do guerreiro Ele iria se transformar No dobrador de fogo Em algum momento aí Eu escolhi O momento Do dragão vermelho Na parte do mago Eu acho que foi a parte Mais bacana Foi a luta mais maneira Porque Eu tive que queimar Muita mufa Para fazer o troço funcionar Ele tinha campo de forças Magias Então eu dei um belo trabalho Para eles Ali e tal Mas Uma hora O mago desmaia E quando ele desmaia Ele se transforma Num foco em dragão Por causa da coroa Que ele estava usando Infelizmente Ainda não estava usando A regra De que você tem que usar Todos os ataques Que estão lá no livro Você tem um E no final Você usa tudo Eu não estava usando isso Porque Eu não sabia Eu achava que era Opções Enfim Fazer o que Então Na parte do dragão Eu meio que Fiquei devendo Mas Rolou a cena bonita Que eu queria Do dragão Dando a baforada E Do nosso guerreiro Se transformando Num dobrador de fogo Estilo Avatar Foi bacana Foi legal Assim O dragão Morreu rápido Mas De qualquer maneira Foi muito bacana Foi muito maneiro mesmo Foi bem Legal Essa Essa parte Dessa luta No geral Com exceção Do dragão Com isso Eles pegam as coisas Deles de volta Eles tinham a opção De roubar O dragão Roubar o tesouro do dragão Mas Isso seria tirar dinheiro Dos cofres públicos De trebuque Eu deixei lá pra eles O guerreiro Que agora não é mais guerreiro Nosso dobrador Tava afim De pegar o dinheiro Mas a galera falou assim Véio Não tá certo Deixa essa jossa aí É tá bom Fazer o que Foi embora Voltando Voltando para a vitória Se puseram de volta Pra descansar Porque descansaram Bastante E lá vão eles Esperar de novo Pra desembarcar No próximo ponto E último ponto Desta aventura Para começar Eu gosto muito do nome Enterre meu coração Nas uivantes Eu acho Muito bacana Esse título É se não me engano Uma paródia De um nome De um filme É enterre Ou de uma frase É enterre meu coração Na curva do rio Algo do tipo Ou de um filme Ou de um livro Enfim Eu coloco aqui A referência Depois deles Terem descansado O suficiente Daquele pesadelo Eles passaram Foque em três meses De viagem Segundo Lá o mapinha Ali meu Que está ali na parede Da três meses De viagem Entre Trebuque E A borda Das uivantes Que era onde eles iam Pegar a essência Do gelo A essência da água Originalmente A Vectora Para em Tíberus Mas Tíberus Agora é uma área De tormenta Então Eles Desceram antes Em tiros Vamos dizer assim Que Vectora Fez uma mudança No seu itinerário A partir dali Eles iriam voar Usando o balão Do nosso Goblin Baloeiro mesmo E desceriam lá nas uivantes Para poder Fazer as suas missões Chegaram lá Enquanto Começaram a subir A montanha Eles já tinham se preparado Já contra o frio O nosso Goblin Ele já tinha Já faz muito tempo Já A magia A suporte ambiental Então eles Não sofreram com o frio Eles ficaram Bem tranquilos Na verdade E eles tiveram Um encontro Com os vermes Do gelo Eu Sem querer Nerfei O raio Dos vermes Do gelo Porque Eles tem um efeito Quando eles morrem Eles explodem Em estilhaço de gelo Pelo menos O primeiro verme Eu esqueci disso E eles não tomaram O dano da explosão Para os outros Teve também Mas já Já era tarde demais Tipo Não tinha feito o estrago Que ia fazer Mas foi Uma outra luta Cheia De muralha Prismática E muralha de fogo E o diabo Por conta Daqueles bichos lá Mas Foi uma luta Que eu tive que me virar Para tentar causar Alguma coisa neles Chegaram na Vila do gelo Começaram a conversar Com o povo lá E a partir dali Foram direto Para a caverna Da beluga Eles tinham levitação Mas eu fiz com que eles Tivessem que fazer testes Ainda Para poder desviar De estalactites E esse tipo de coisa E tal E aí chegaram Finalmente Lá Onde jaz No esquife de gelo Mais ou menos Como yoga Na casa de aquário O corpo congelado De beluga Contudo Ela não ia estar sozinha Claro que ela não ia estar sozinha Eles trombaram com Balorg O último escolhido De beluga Em sua forma Animal De um Urso polar Meio monstruoso Que eu tive que usar A imagem do Volibear Novo Para ilustrar ele Precisava ser O Volibear Não tinha como Não ser o Volibear Ou ia usar O Volibear Ou ia usar O York Barnson De A Bústula de Ouro Mas o Volibear Combinou mais Cara Que luta massa Essa luta foi bacana Infelizmente Infelizmente A Paladina A Paladina Tem aquele Raio daquele Ege Sagrada Dela Que é muito Forte Isso Dá um up Muito grande Na defesa Da galera E por causa Disso Eu tive Uma tendência De tentar Usar mais Magia Do que Outras Coisas Assim Ainda não Funcionou Tão bem Quanto eu Esperava Mas Deu um Trabalhinho Para eles No final Eles conseguiram Derrotar o Balorg O Balorg Amaldiçoou Maldito Paladino O Paladino Antigo Da Beluga Todo Deus menor Tem direito A um Paladino Único Ele amaldiçoou O Paladino Único Porque traiu O Beluga E tal E Ele não morreu Porque a galera Poupou ele E tal A galera Deu uma cura Nele Se eu não me engano Eles reduziram ele Para baixo De um PM E tal Ele ficou Bem fudido Aí veio A Paladino Usou a cura Pelas mãos dele E ela deixou ele Exatamente Com um ponto de vida Então trabalho Não ia dar mais não Mesmo que ele quisesse Mas eles conversaram Com ele Ele entendeu Que eles não eram Personagens ruins E tal E ele deixou Que os personagens Pegassem A essência Do frio Finalmente Essência do frio Na mão Desceram as montanhas Se colocaram Para descansar Porque eu falei Acho uma boa ideia Vocês descansarem E eles Descansaram E partiram de volta Para a vitória Contudo No meio do caminho Uma sombra Se projeta Sobre eles No seu casco Escrito Em letras Garrafais Vento Vasto De dentro Do navio Uma capitã Alura Olha para eles Com um olhar Feroz Juntamente Com uma Esguia figura Com uma Máscara Sob o rosto Mais adiante Uma anã Cheia de fúria E pomposo Cheio de um Esgarde Nojo Para os aventureiros Nós conhecemos O algoz De toda essa Campanha Aaron Sobol Tá O nome do personagem Originalmente Não era Aaron Sobol Era Aaron Sawyer Muito provavelmente É uma referência Ao Sawyer de Lost Aí eu peguei E vi o nome dele E tal E eu pensei Cara Dá para fazer Uma outra referência Aqui Então eu Mudei o nome dele Mudei o sobrenome Dele também E ele se chama Aaron Sobol Se vocês entenderem A referência Aguarda para vocês Tá Bom E aí vem A última batalha E uma das batalhas Mais massa De toda a aventura Primeiro que foi Um barata voa Desgraçado Todo mundo não sabendo direito O que fazer E como fazer E foi Porrada para cá Porrada de lá O maldito do Goblin Usando Que desgraça Daquela muralha De volta Ele usou Uma muralha prismática Lá Não lembro se é esse O nome da magia Mas ele usou Uma muralha Pra impedir Que qualquer dano Chegasse neles E usou Uma muralha De fogo E blá 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 Tecno Bebles E o Diabo A4 Mas assim Os personagens Eles tinham Meios de evitar As coisas E inclusive Neste momento Nesta luta Eu utilizei Uma cartinha Na minha manga Se vocês não sabem As engenhocas De inventor Não são Canceladas Por magia E também Não podem ser Alvo de ataque É um negócio Que tipo Ficar ali E se vira Pra se livrar Disso Contudo Eu pensei Hum Magia não cancela Engenhoca Porque a engenhoca Não é magia Mas e uma Engenhoca De cancelamento De magia Como a estroca Ela é meio que Uma personagem Que eu criei Ela ali Eu remodelei Ela pra ela ser Um algoso Jogadores Uma personagem Que tava ali Perseguindo os jogadores E ela conhece Muito bem Todos eles Eu fiz com que Ela tivesse conseguido Com um tipo De inventor Também É muito fácil De conseguir Uma granada De pulse Eletromagnético PEM Ou seja Uma granada De cancelamento De magia Ela ia lançar O cancelamento De magia Através de uma Engenhoca Que ela comprou Utilizando O teste de invenção De quem criou A Engenhoca Iria consumir PM do mesmo jeito Inclusive Uma quantidade Bem razoável De PM Mas Não deixaria O inventor Tão apelão ali Então eu peguei Taquei a granada Cancelou Uma das muralhas Pelo menos A muralha De fogo Se não me engano Daí cancelou A muralha de fogo Dando não ia causar Mas a muralha De prismática Ficou ali Ficou Só que a galera Podia pular por cima Numa boa Então eu Arrumei um jeito De ainda Assim Poder Fazer o combate Ficar viável Eu deixei O inventor Um pouquinho Menos Fudido Isso é coisa Que mestre Tem que pensar Tem que planejar Tem uma coisa Que ta desequilibrando Muito aqui Ta deixando ele Muito poderoso Vamos dar um nerf Aqui Você não precisa Nerfar a classe Você pode criar algo Pra nerfar a classe Enfim A luta Foi Foi massa Cara Foi uma luta Muito maneira A Alura E o Goblin Focando os ataques Todos No Mago Por que todos No Mago Eu não sei Eu pensei Do tipo Caraca Ele pode fazer O povo voar Então eu vou Desabilitar ele Pra que a galera Ficasse mais vulnerável Tem que ser algo Do tipo E o Mago Escolheu Que Queda Suave Para Flecha Como se fosse A magia A muralha de vento Se não me engano Então meio que Eles fundiram A muralha de vento Com Queda Suave Bem inteligente O Mago O Mago Ficou Ó No pó Da gaita Mas Conseguiu O dano Do nosso Antigo guerreiro Agora Dobrador De fogo Foi Bem Nerfado Inclusive Porque São duas propostas Diferentes De classe O guerreiro É pra dar Porrada Já O Dobrador Ele faz As magias E nem sempre Lançar magia Funciona Mas enfim Eles conseguiram Se virar bem Aí eu fiquei pensando Assim Caraca Daqui a pouco Vai dar Pra eu poder Fazer a revelação Ali De porque Que a Lura Tá ajudando Eles Tá ajudando O raio Do puristinha Safado Lá O Sobol Então Pô Vamos ver aqui Na hora que eu Pensei isso O Mago Eu vou lançar A lança De victórios Dez lanças Fazer essa porra O Mago De novo Metralhou Alguém Com os Mísseis Mágicos Ele Metralhou Foi o Rambo Naquela cena Do Rambo 4 Destruiu A Lura Só deu o tempo Da Lura Desmaiar Eu pensei Nossa A filha dela Tá ferrada Agora Por que? Porque eu mudei A motivação dela Originalmente Na campanha O Aron Ele tinha Sequestrado Tanto A filha da Lura Quanto O irmão Do Um dos irmãos Trovão Mas que nem eu disse Eu achei essa motivação Muito merda Então Eu mudei Primeiro A Estroca Veio no lugar De um dos irmãos Trovão Enquanto que a filha dela Na verdade Ela não foi sequestrada Ela tava Doente Doente Com o que? Basicamente A filha da Lura Ela teve Aquela doença mágica Daquele personagem No Animais Fantásticos O Obscuros Então meio que Ela tava manifestando Poderes mágicos Muito fudidos Que ela não tava conseguindo Contra lá E que muito provavelmente Ela iria morrer E aí O ritual Pra poder curar A personagem Ia custar Muito caro Eu fiz um valor Assim bem exorbitante Dez mil tibares de ouro Inicialmente Os personagens Os personagens tinham Até esse dinheiro Só que eles tinham Torrado todo o dinheiro Então eles estavam Meio pobre Então Eu ia tentar Pegar eles Na emoção Do tipo Gente Vocês estão com ódio Dela Mas ela tá fazendo Isso por um motivo Nobre Viu? Só que não ia dar tempo O Arcanista Metralhou ela Então Eu permiti Um dos jogadores Fazer um teste De percepção Pra ver se alguém Notava Que ela teria Falado uma frase Antes de desmaiar De vez O único que passou Foi O nosso dobrador E ele ouviu ela dizendo Perdoe-me Camila Não vou conseguir te salvar E ela Vai caindo Quando chegou no turno dele Que eu fiz Ele sacar isso Na mesma hora Ele pensou assim Masaru Masaru Puxa ela Puxa ela Porque o Masaru Tava com eles E tinha a opção De que o Masaru Voando Iria conseguir Resgatar alguém Eu fiz E ele Resgatou a Alura Que tava caindo Já do navio Coisa e tal Eu fiz toda uma cena Nossa que dramática Pra caralho Ao mesmo tempo O Arcanista também Acho que no turno seguinte Ele também Metralhou o Goblin Outro que Explodiu Em Lança Arcana No fim das contas Eles imobilizaram O Aron Sobol Tiraram dele As informações De quem que era a Camila O que que tava acontecendo E eles descobriram Que a menina Tava pra morrer E a Estroca Eles conseguiram Convencer ela A largar essa vingança besta E ir embora Então eles finalmente Resolveram as coisas Como heróis Devem resolver Só que eles davam verrado Eles mataram as duas pessoas Então eu deixei isso De propósito Pra eles ficarem Com peso na consciência E isso que foi legal A galera ficou Caraca A lambança Que a gente fez Ó Inclusive Eu fiz o próprio O Aron jogar isso Na cara deles Falaram assim Olha só a chacina Que vocês fizeram aqui E vocês se dizem Aventureiros Heróis Isso é muito legal De fazer E eu tinha certeza Que fazer Que mudar a motivação Da Alura Ia fazer com que As coisas todas mudassem Então ficou Essa parte Eu achei que ficou Muito melhor Do que seria No original Apesar de que Em parte Ela tá tentando Resgatar a filha dela De um sequestro Também é legal Isso tirou Peso um pouco Do vilão Por mais que o vilão Quisesse ir à porra Do pulmão da montanha Pra levar a nação Purista Enfim Mas Tirou um pouco De peso Da vilanesa Do vilão Eu admito Mas ele meio que Tava brincando Com ela Não era nem garantido De que o Aron Ia pagar o dinheiro Pra ela Quando ela conseguisse Acho que era até Mais capaz dele Matar ela E a menina E todo mundo Enfim Levaram o Aron Para as autoridades E aí eles Fizeram aí Um teste estendido Pra ver se eles Conseguiam convencer A polícia de Vectora A pagar um ritual De ressurreição Pro Goblin E pra Alura Passaram Eu deixei Porque afinal de contas Eles se arrependeram Resolveram salvar os caras Então beleza Vai Leva ele lá Pro templo de Tiatis Lá E a gente paga Fica por conta da guarda Já que vocês deixaram Um crime idoso Pra gente Então Beleza Funcionou E aí eles viram Um ritual de ressurreição Que eu fiz lá E imaginei na hora O ritual de ressurreição Pá Bacana E no fim das contas Tanto Alura Quanto o Goblin Receberam uma missão Porque Tiatis Sessuscitou eles Deu a segunda chance Pra eles O Goblin Pegou como missão Ter que ir Pra tapista E Tentar Resgatar Os elfos Que ficaram presos Lá junto Da área de tormenta De Tíberus Se ele vai conseguir Aí eu já não sei Talvez eu acabe Botando ele Mais pra frente Se ele Sobreviver e tal Eu vou ver o que eu vou fazer E a Alura Recebeu como pena Ajudar os heróis Na conclusão Da missão deles Então a Alura Virou um aliado Na minha campanha Deixei ela como aliada Combatente E atiradora De níveis mestre Então ela É bem apelonazinha Até porque A única personagem Do grupo Que não tinha um aliado Era a nossa paladina E ela como gosta De dar ataque extra O ataque extra Da Alura Ajuda bastante Apesar de que Ela é meio mão de vaca Após a habilidade da Alura Com isso Eles concluíram A sua missão E resolveram Daí também Ajudar a filha da Alura Meio que eles chegaram Em cima da hora Por assim dizer E conseguiram tirar O Obscurus De dentro da menina Tirar toda aquela Essência mágica Que tava presa E não tava tendo Utilidade Não tava tendo utilização Ao mesmo tempo Que forjaram Enfim O pulmão da montanha Na sua versão Máxima, moderna E bonita Brilhando igual RGB Com isso O Massaro Aproveitou Os meses Que eles iam Ter que dar a volta Circundentar Todo o oeste De Arton Pra voltar Pra Yuvalim Nesse meio tempo O Massaro Ele aproveitou E começou A ensinar A menina magia Pra ela poder Canalizar O poder mágico dela E libertar Poder usar aquilo melhor E Eu achei justo Do Massaro Continuar com o grupo Até porque O nosso dobrador Ele tinha cumprido Todos os pré-requisitos Pra pegar ele Como um aliado Nível mestre Inclusive Aprendendo Mahoujutsu E aí O Massaro Deixou O dojo Guardado Tanto pelo Tanto pelo Raizenzan Quanto pelos seus Dois alunos Mais velhos Que eram Os Irmãos Trovão E aí eles vão Continuar Ensinando o legado Do Massaro Até ele voltar Da sua peregrinação Por assim dizer Junto com O grupo Aí agora o grupo Cheio dos aliados Volta pra Yuvalim Para finalmente ver A cidade toda Pegando fogo Destruída Massacrada Com uma imensa Bandeira Purista Na Forja Central E é isso gente No próximo vídeo A gente fala sobre A parte 5 Da jornada heroica Mentes malignas Que planejam Destruição Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Esse vídeo E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau tchau Caraca Esse vídeo foi longo